Meu nome é Alfredo da Rocha Viana, mas sou mais conhecido como Pinchinguinha. Nasci em 23 de abril de 1897 no Rio de Janeiro. Minha vida foi dedicada à música. Desde muito jovem descobri minha paixão pela arte sonora e mergulhei de cabeça nesse universo fascinante. Minha jornada musical começou aos 14 anos, quando peguei uma flauta pela primeira vez. Rapidamente percebi que tinha um talento natural para o instrumento e me dediquei a aprimorar minhas habilidades. Logo, a flauta se tornou uma extensão de mim mesmo, uma forma de me expressar e transmitir emoções através da música. Mas não parei por aí. Além da flauta, aprendi a tocar saxofone e clarinete. Expandindo meu repertório e minha capacidade de explorar diferentes sonoridades. Nos anos 1920, fundei o grupo Os Oito Batutas, uma formação que se tornou um marco da história da música brasileira. Combinando elementos de choro, samba e jazz, criamos um estilo único e inovador. Foi uma época de grande efervescência musical, em que tive a oportunidade de compartilhar minha arte com o público e influenciar uma geração de músicos. Minhas composições se tornaram clássicos da música brasileira. Carinhoso e 1 a 0 são apenas algumas das músicas que criei ao longo da minha carreira. Minhas composições eram uma mistura de tradição e modernidade, buscando sempre inovar e surpreender os ouvintes. Além de compositor e músico, também atuei como arranjador e produtor musical. Trabalhei com diversos artistas renomados, ajudando a moldar o som da música brasileira e contribuindo para o seu desenvolvimento. Minha jornada musical foi repleta de desafios e conquistas, mas sempre me mantive fiel à minha paixão pela música. Até, no meu último suspiro, continuei a criar e experimentar e compartilhar minha arte com o mundo. Olá, pessoal, sou o Pelé, e vou compartilhar com vocês minha incrível jornada no mundo do futebol. Minha história começa no Brasil, onde nasci e descobri minha paixão pelo futebol. Desde pequeno, eu já mostrava meu talento com a bola. Minha habilidade no futebol me levou a uma carreira profissional muito cedo. Marquei gols memoráveis e conquistei o coração dos fãs em todo o mundo. Participar de Copas do Mundo foi um dos pontos altos da minha carreira. Representei o Brasil em várias delas, ajudando a equipe a vencer troféus e a fazer história no futebol mundial. O que mais me orgulha é o legado que deixei. Inspirei muitas pessoas a amar o futebol e acreditar em seus sonhos. Continuo trabalhando para ajudar as crianças a terem acesso ao esporte. Em resumo, o futebol foi minha paixão e minha vida. Quero que todos vocês saibam que, com dedicação e paixão, vocês também podem alcançar grandes conquistas em suas vidas. Obrigado por me ouvir e continuem sonhando alto. Eu me chamo Hilária Batista de Almeida e fiquei conhecida como Tia Ciato. Nasci em Santo Amaro da Purificação na Bahia e sou considerada por muitos uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba carioca. Fui sambista, mãe de santo e curandeira. Aos 16 anos, já participava da fundação da Irmandade da Boa Morte no Recôncavo Baiano. Fui a mais famosa das tias baianas. Mulheres que deixaram Salvador e foram ao Rio de Janeiro por causa de perseguições policiais no início do século. Casei-me com João Baptista da Silva, com quem tive 14 filhos e nosso relacionamento foi fundamental para o reconhecimento da pequena África. Trabalhei como quituteira para ajudar em casas e sustentá-los para os filhos. Vestida com turbantes na cabeça e vestidos brancos, fui uma das fundadoras do movimento de tias baianas quituteira na Cidade Maravilhosa. Através dos doces, também garantimos a manutenção da cultura popular e dos ritos de tradição africana. Eu faleci em 10 de abril de 1924, aos 70 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Me chamo Milton Santos. Nasci em 3 de maio de 1926 e fui um geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro. Me consideram por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Me destaquei por escrever e abordar inúmeros temas, como a epistemologia da geografia, a globalização e o espaço urbano, entre outros. Conquistei o prêmio Valtrin Lude, o Nobel de Geografia, em 1994, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Além disso, me orgulho do Prêmio Jabuti de 1997 que recebi pelo Melhor Livro de Ciências Humanas, A Natureza do Espaço. Fui professor da Universidade de São Paulo, mas também lecionei em inúmeros países, com destaque para a França. Proporcionei uma fecunda análise sobre o território brasileiro, abordando suas principais características e inserindo a produção do espaço no Brasil sob a lógica da globalização. Em uma obra com mais de 500 páginas, inclusive propus uma nova regionalização do Brasil, dividido em quatro grandes regiões. Infelizmente, faleci em 24 de junho de 2001, vítima de complicações provocadas por um câncer, aos 75 anos. Deixei para trás uma vasta obra, com dezenas de livros e uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Minhas ideias continuam sendo consideradas atuais, e muitas das críticas dos movimentos antiglobalização se fundamentam em meus pensamentos. Olá, pessoal! Sou o Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro em 1839, e sou reconhecido como um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ao longo da minha carreira, me aventurei em diversos gêneros literários, incluindo poesia, romance, crônica, teatro, conto e jornalismo. Testemunhei momentos cruciais na história do Brasil, como a abolição da escravatura e a transição do império para a república. Além disso, acompanhei de perto as mudanças e reviravoltas que ocorreram no mundo no final do século XIX e início do século XX, sendo um observador atento e crítico dos eventos políticos sociais da minha época. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto